Vamos lá, piloto de fuga, Luiz Lemos vai ter que fugir. Sabe como é que funciona, né? Se não sabe, só assistir o vídeo que vocês vão entender como é que faz. Tem alguma dúvida aí, Luiz Lemos? Não, né? Dez minutos pra você ficar fugindo aqui. A gente destruiu, ou te prendeu, você reseta, perdeu um ponto e por aí vai. Na hora que eu falar que deu dez minutos, você vai ter que fugir pro festival. Lá, Luiz Lemos fica ali, ó, parece que não resta nada. Vai, valendo! Nem tava valendo ainda. Eu não, Luiz Lemos. Conseguiu, conseguiu o comboio. O carro dele é levinho. Meu Deus, Klaus. Quando não é pra ter boot na cidade, depende. É, mano. Ó a formiga, moleque. Que suco. Temos todos os tipos de polícia. Lembrando aí que o cara que foge o Lemos tá de S2 e o restante é Silvio. O que você tá comendo aí, Milo? De Tô Tio Way. Brown? Hum, que delícia. Consegue ver onde? Pra onde ele foi, pra onde ele foi, Pedroca? Aqui, aqui. Bate, bate. Bate de frente. Pro meio ele vai de frente. Cadê? Cadê? Tá aqui, tá aqui, ó. E é civil? Tô chegando... Nossa, o Pedroca sai arrancando a cidade inteira, velho. Ô, ô, Lemos, aquilo ali deu dano. É, aqui é o carro que eu tô... Meu Deus! Olha como é que o Pedroca vai! Vai, desculpa, não. Eu senti até em mim que deu dano, ô, Lemos, seu carro. Deu. Deu. Que isso? Mano, o carro do Lemos tá muito sinistro, velho. Tá bom mesmo. Eu vou dar a volta aqui, na moral, velho. Tá lá em cima lá, mano. Tem polícia aqui embaixo perdido, velho. Tô entendendo. Faz o cerco aí, faz o cerco. Aí, ó, tem que fazer o cerco aí. Os caras não cercam. Aí, ó, aí, ó. Vai dar prints. Aí, aí, caraca. Porra, na hora que eu for, fazer o cerco dele. Aqui, bate muito de frente, velho. Aqui, também. Trava ele, trava ele. Cadê ele? Aqui, ó. Ele tava aí no meio. Ele tava aí no meio? Ah, velho. Não tava aí na favela, não. Tô descendo. Ai, ele nem se entrega ainda. Ele é bonzinho, ele é bonzinho. Aqui, ó. Trava ele aí. Ele tá transparente. Ah, já foi. Cadê ele, velho? Ah, ele ficou transparente, velho. É, eu também não tô vendo, não. Mano, eu tô vendo ele, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Voltou, voltou. Meu Deus, meu carro tá só o carro, velho. Será que o carro... Será que o carro... Será que o carro... Fala não, Lorde. Olha o levo. Nossa senhora. Tem que falar. Se a polícia... Eu tô perdido. Tá dando a calma pra ele. Oi? Tá dando a calma pra ele. Tá dando a calma pra ele, né? Ah, com medo. Ele é aquele lá embaixo que tá descendo? É, ele tá descendo. Eu tô vendo o nome da Ferrari. Eu tô vendo ele sim, pô. O nome dele eu tô vendo, eu não tô vendo. Você tá vendo a gente, Claude? Você tá vendo a gente, Claude? Você já viu o que você achou? É, é que você não tem visão na última. Você já tá vendo pra ele. Não é pra... Rápido, não. Aí, bateu aqui, bateu aqui, ó. Nossa senhora. O carro dele anda muito, velho. É que ele anda, ele faz muita coisa. Qual carro que é? Túnio, túnel, túnel, túnel. Não entende. Nossa senhora. Meu Deus, velho. Aí eu não dá não. O carro dele, quando eu penso em ir pra um lado, o carro dele já tá em outro, cara. Vai pelo outro lado. Entra pelo outro lado. Tem que cercar, mano. A gente tem que cercar. A gente tá na quantidade, velho. O túnel tem que ir pelo outro lado. Hoje eu tô vendo pra fora. Cadê ele? Tem que estar fora aí, vai. Nossa, arrebentei ele. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Tá aí, ó. Tá aí na contramão aí. Boa, boa. Bati ele pra Ed. Nossa, jogou longe. Vai bem devagar, bem devagar, bem devagar. Bem devagar, bem devagar, bem devagar. Segura ele, segura ele. Vocês estão no túnel, vocês estão no túnel? Vamos no túnel. Tá aí no túnel. Tá aí no túnel. Tá saindo agora. Tá saindo tudo agora. Eu já topei aqui de novo. É pra cá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, urmiga. Essa pintura, velho. Estava aqui, ó. Bati o sino, o pequenino. Ai, eu entrei no modo foto. Mano, eu to perdi. Eu to perdi. Que isso, velho. Não é possível. Bati nele, bati nele. Vai, vai. Aqui, ó. Trava ele aqui, ó. Eu to junto com o Pedroca aqui, velho. Você tá perdido, Pedroca? Mano, sempre tentando seguir. Tô tentando secar ele aqui. Eu tô indo pra secar ele aqui. Eu tô indo pra secar ele. Aqui, ó. Aí, 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 aí. Aí, suíço. Achamos ele. Agora achou isso, velho. Passou no posto de Pedroca. Vamos tentar de F50, F40. Alguém bateu nenhum. Alguém bateu nenhum. Alguém bateu nenhum. Alguém bateu nenhum. Aí, rodou, rodou, rodou. Aí, segura, segura, segura. Segura, 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 segura. Vai devagar. Olha lá. Aí, liberaram ele. Ninguém. Aí, aí, aí. Segura. Calma, gente. Vocês são apavorados! What? Vem aqui, ó. Vem devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Aí, ó. Um. Dois. Vai devagar. Levantaram, vamos. Já, já, já. Quebraram, quebraram, quebraram. Quebraram, quebraram. Eu fiquei invisível. Quebrou. Teleporta aí e vai embora. Teleporta. Foi pego uma vez. Ô, cara, que doideira. Ô, os policia maluco. Quando a gente ver já com ele meio parado, vocês não vem igual os malucos arrebentando todo mundo, não. Vem devagarinho pra nós cercar eles, tá ligado? Vambora. Pegamos ele uma vez. Vamos lá. Mas ele, ó. Ele tá indo bem, mano. Seis minutos, pegou ele uma vez só, velho. Cadê? Só que a gente tá indo aqui, ele é pra cá não. Ô, Pedroca, velho. Pedroca é louco. Ele tá fechando a cidade. Pedroca tá fazendo bridge lá na frente. Deixa eu pegar outro. Deixa eu pegar outro. Não, não. Acompanha ele. É só pra fazer ruins mesmo. Cadê? Eu tô tentando achar ele. Tem que acertar, velho. Ô, vou ter que chamar o Terradine. Terradine? Pois é, velho. Ele tá lá na frente. Ele tá boa lá de baixo. Eu vou pegar a minha F450, peraí. Onde que ele tá? Tá lá do outro lado, olha. Vamos lá, nele. Ele tá muito longe, velho. Pra cá. Pra cá. Aqui. Meu Deus. Doritos me deu um porrada. Até eu tô perdido na cidade. Ah, essa cidade é muito confusa, mano. Cheio de rua nessa porra. Ah, velho. Ah, velho. Eles passaram por baixo, mano. Entra aí, Doritos. Entra aí que nós pegamos lá de lá. Não, não, não. Não, não, não. 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 Eu tô só rio aqui, por favor. Tá na divisa. Na divisa da cidade. Tá lá em cima, né? Tá lá em cima. Ah, tá lá em cima. Passar por hoje. É que ruim, mano. Eu tô só fiquei aí, menino. Pedro, velho. É até você, Pedro Acosta. O cara ainda, velho. Bateu. Ela ainda bateu em mim, velho. Vai, vai, vai. Bate na tela dele. Vai, vai. Bate nele. Ah, tem gateflip ali. Desceu, velho. Ô, moleque vagabundo, velho. Bora, Pedro Aquinha. Eu caí bem em cima dele nessa parte aqui desse... Mano, por que que essa cidade escorrega tanto, essa porra? É, é... É, é... Paralelo epípedo. É, paralelo epípedo. É, paralelo epípedo. É por causa do terreno, por causa do terreno. É por causa do terreno. É por causa do terreno. Vai limpar uma volta aqui, velho. Ele tá em... Ele vai descer, ó. Vem! Tá no par. Tá no par. Pegou. 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 Boa, Pedro Oca. Pegou ele. Ô, mano. Ele tá muito bem, mano. Vai dar dez minutos já, ó. Vou liberar. Pegou uma correira pra ele. Ele bateu. É muito polícia. Por causa de polícia se bate, velho. O carro do pedaço é muito grande. Ele não tá pra fora da cidade, não. 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 Ele tem que voltar agora. Agora que era a hora de alguém cercar ele. Não, a gente. Cercou só com essa cara ali pra fora? Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Ô, Leandro. Quebrou aí. Com essa cidade. Ó, pomiga. Tá me dando. Me jogaram no mato, velho. Agora eu te pego. Agora eu te pego. Meu Deus do céu. Meu carro não tá mirando. Meu carro não acompanha o dele, não, mano. Tem um carro pro quadro. É, ele dá de S2, né? Vai, 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 vai. O carro ali tá ficando ruim. É, tá derrilhado ali. Ô, Leandro. Eu entendi. Vai, 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 vai. Tem que descer. Vai, tem que descer. Vai, tem que descer. Vai, tem que descer. Morta. Sacou a gente. Deixa ele descer não. Deixa ele descer não. Deixa não. Não, deixa. Deu dez minutos. Pode fugir. Deu dez minutos. Pode fugir. Pode fugir. Ah, ele ficou invisível. Acho que tem que pegar... Ficou pra mim não. Ficou pra mim não. Pra mim na vida não. Pode fugir. Deu dez minutos. Pode fugir. Agora... Agora a gente deu sorte ainda que ele tá arregaçado pra fugir. Ó o do Pedroca, ó o do Pedroca, ó. Que terrício, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Olha, velho. Olha, velho. Olha, velho. Olha, velho. Olha, velho. Olha, velho. Eu matei ele. Não, se não morrer não tem como não. Eu caí em cima dele, velho. O meu carro faz duas. Eu caí em cima dele, velho. O meu carro faz duas. Ele tá indo pra pista. Ele tá indo pra pista. Ele tá indo pra pista. Ele chegou na pista. Ele tem certinho, velho. Vou tacar lá embaixo. Pô, não deixa ele na pista, não, velho. Não deixa ele... Deixa ele ficar na pista, não. Meu carro tá puxando. Nossa, agora pra buscar ele deu ruim, velho. Agora tá quebrado, velho. Não é possível. É S2, velho. Tem que fazer a curva. Pega ele na curva. Calma, ele já não tá virando. Calma, ele já não tá virando. Tá virando não? Não. Ele já pegou o caminho errado. Ele escolhe pra lá. Eu vou dar a volta aqui, ó. Vou dar a volta aqui. Ele pegou o caminho errado, foi? Não, ele vai dar a volta. Ele pegou o caminho errado, né? Ele escolheu outro caminho, né? A gente pode... A gente pode dar... Cortar. Cortar. Eu vou dar a volta aqui no vulcão. Volto vocês lá do outro lado. Ele entrou numa rua de terra aqui. Entrou numa rua de terra aqui. Entrou numa rua de terra. Tô dando a volta aqui. Oxe, como é que... Esse cara... Como que é que tem um cara aqui? Vem na manha, vem na manha, vem na manha. Vai, Petroca. Regaça ele! Nossa senhora. Foi pequeno que foi esse vídeo, velho. Oh, faça as coordenadas de vocês aí que eu tô... Que eu tô dando a volta aqui. Tá voltando pra cidade. Não, pro festival. Nossa, o carro dele me tampou lá na casa do caralho, velho. Nossa. Meu carro tá puxando pro lado. O carro dele me tampou longe, Petroca. Ih, meu controle desconectou. Ainda pro festival. Vermelho. Mano, ele foi muito bem, mano. Tem que entrar no festival, hein? É, tem que entrar no festival, hein? É, tem que entrar no festival, hein? É, tem que entrar no festival, hein? Não, mas ele... O dele é o verde. Não é o vermelho, é o verde. É, sim. Mas ele tá aqui perto. É, sim. Mas ele tá aqui perto. É, mas tem mais pedra. Eu tô na bosta, velho. Eu tô... Eu tô chegando no festival verde. Eu tô na bosta. Eu tô na bosta. Eita! Pegaram ele? Mano, arregacei ele aqui, velho. Nossa senhora! Nossa! Cheguei... Cheguei pegando o resto e tampei ele nós. Nossa. Que coitado, tá nem andando, né? Só faz o bolinho dele aqui, ó. Só faz o bolinho dele. Pronto, pronto, pronto. Um, dois, três. Foi pego. Teletransporta na nossa frente. Teletransporta aqui na frente. Aqui, ó. Com certo, teletransporta na frente. Aqui vai contar até três. Foi pego duas vezes, hein? Ai, menino Luar. Essa série é muito doida, velho. Eu pego três. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu pego três, velho. Duas ou três? Três. Duas. Cadê ele, velho? Vai, Lemus. Vira pra lá. Não, a gente tá aí. Deixei ele ficar na frente. Um, dois, três. Vai! Tem que ter que mexer lá na frente já, velho. É blitz? Barreira, velho. É blitz! Agora pega, velho. Ele tá novo, velho. Ele tá novo, agora já era. Só sei ele se matar. Só não deixar entrar no festival. Tá, porra. Bateu na pedra ali. Vai, Galo. Vai, Galo. Vai, Galo. Vai, Galo. Vai, Galo. Vai, Galo. Nossa, Galo. Tem que ter medo. O Galo cego tá vindo de frente, Galo. Aí, rodou aí, rodou aí, rodou aí, rodou aí. Galo, cego acertou. Galo, cego acertou. O Galo cego tava dando a volta um tempão, até que deu certo. Carro, o Galo cego pega o meio que é lá do meio, velho. Cadê a... Ele não contava com essa, né? Não contava. Fala seus, ele não contava com minhas astúcias. Não contava que a volta ao mundo daria certo. Eu bati também nele. Galo cego deu uma voltona mesmo, velho. Tô vendo ele sumiu. Nossa... Cercale de novo, cercale de novo. Ele foi pegar quantas vezes? Duas ou três? Duas ou três? Duas. Três. Foi três. Foi três. Foi três. Foi três. Foi três. Ele tá falando. Foi três, foi três. Ele tá falando. Não, mano. Essa foi a terceira. Ele tá falando. Ele vai entrar. Tá bem, cara. Tem que entrar. Tem que entrar dentro do negócio. Só não deixar jogar perto, velho. Bate, tem que ir pro lado. 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 Isso, passei direto. Isso, passei direto. Não para ele longe. Faz um montinho, faz um montinho, faz um montinho. Voltou não, voltou não. Tá fora. Vai voltar. Vai tentar voltar. Faz uma blitz aí pra ele não passar, gente. Faz uma blitz pra ele não passar. Ai, ai, ai. Ai, sumiu. Vai. Voltou. Ai, ele passou. Vai, 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 vai. É um galo, é um galo, é um culiqu�트. Ele tá afurto, ele tá afurto. Ele tá afurto. Ele vai entrar nunca mais, ele. Bateu pra dar um copo. Bah, bem. 2x. Ela passou direto! Ele vai dar a minha volta, ele vai dar a minha volta. J Ricacia, ó. Para a barreira aí, para a barreira aí. Deixa tudo, né? Ele vai vir. Ele tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando. Tá. Lá vai voltar. Tá vindo aqui, ó. Ele vai se derrubar! Está vindo aqui, ó. Tá voltando, ele tá voltando! Acho que ele se perdeu! 15, 0 e 4. Tá indo aí, galera! Bate de novo! Bate de novo!!! Aqui ele não passa não, velho. Ele não passa aqui, velho! Não, 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 não. Não deixa, não deixa. Vai ter que estar fora. Não, se ele vier voado, ele consegue. Não consegue não. Não consegue. Cadê ele? Ele até some pra mim. Ele até some pra mim. Travou. Travou ele. Dois. Três. Sumiu. Sumiu. Matamos ele. Foi pego. Foi pego quatro vezes. Deu aqui 16 para 17 minutos. Então vamos lá, hein. Foi pego quatro vezes o Lemos. Vai desafiar quem, Lemos? O Galo Cego me deu uma de frente, na curva. Próximo. Quem, Lemos? Quem, Lemos? Vai, vai. Quem que é o próximo? Galo Cego, tá? Galo Cego, Galo Cego. Então o Lemos pegou, foi pego quatro vezes, o próximo é o Galo Cego. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu e fui.